Conte com o auxílio de um assistente pessoal 24 horas por dia e pasmem vocês, pasmem vocês. Ao ligar no concierge, os caras atendem você praticamente na hora. É uma maravilha! E eu fiz uma enquete agora, pra vocês entenderem que nós temos muito chão pela frente ainda pra trabalhar os cartões, né? E aí numa enquete que eu fiz aqui agora, eu fiz a seguinte pergunta pra vocês. Você já usou o serviço de concierge de seu cartão de crédito? Sim, uma vez, 9%. Ou seja, 68% nunca usei, sabe... Prestem bem atenção nessa colocação que eu vou falar pra vocês aqui. Sim, uma vez, ou mais, 9%. 68% nunca usei, mas sabe que existe, tá? E 23% nunca usou e não sabe o que é um concierge, tá? E aí eu vou acabar explicando pra vocês entenderem que muitos de nós temos esse benefício e não sabemos que temos, né? Então é muito importante vocês saberem que o cartão de vocês te dá um benefício desse e é de graça. E eu vou explicar pra vocês. Enquete encerrada e ficou assim, 67% nunca usei, mas sabe, nunca usei e nem sei o que é isso. 22% e sim, usei uma vez ou mais, 9%. Vamos lá. O que é um concierge do cartão? É, geralmente, só pra vocês entenderem, o cartão Platinum de vocês, o Visa Platinum, o Visa Platinum, exatamente isso. É, meus amigos, esse cartão aqui, ó. Aqui, ó. Visa Platinum do Pão de Açúcar. Visa Platinum Clique. Clique esse cartão, esse laranja de vocês, o Clique. Assim, ó. Clique, né? Laranja, Platinum, Visa Platinum. Visa Signature. Visa Signature. Mastercard Black. Elunan King Diners Club. America Express The Platinum Car. Pois é. Algum desses cartões que vocês têm, tem um concierge escondido aí. E aí, muitos de vocês nem sabiam ou sabem que vocês têm um benefício, que é só simplesmente pegar o telefone e ligar e aproveitar esse benefício. E pra muitos, é de muita serventia. Pra muitos, é de muita serventia. Só pra vocês terem ideia, através do concierge do seu cartão, você vai ligar no telefone atrás do concierge e pedir, por exemplo, que você tenha um benefício, como por exemplo, reservar um restaurante. Eles ligam nos restaurantes, procuram aquele restaurante de perfil que você escolheu e eles reservam pra você uma mesa, logicamente, pela quantidade de pessoas que você pediu, e eles deixam exclusivo aquela mesa pra você através do concierge. Tá tendo um show aí, um mega show que é inesquecível ir. Você entra em contato com o concierge e fala, eu quero ir nesse show. Eu quero entrar nesse show através do meu cartão Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinity, Mastercard Black, The Platinum Car America Express de metal, ou America Express normal. Eu quero acessar aí uma rede de hotéis luxuosas, é luxuoso, né? Através do meu, é, através do meu cartão Visa, né? Vamos dar uma olhadinha? Só pra você interagir comigo? Vamos lá. Vamos interagir juntos, meus amigos, através do Visa. Eu vou fechar minha telinha, toque, toque, toque. Vamos entrar no Visa Concierge pra vocês entenderem. Conte com o auxílio de um assistente pessoal 24 horas por dia e pasmem vocês, pasmem vocês. Ao ligar no concierge, os caras atendem você praticamente na hora. É uma maravilha, tá? O que é Visa Concierge? Isso serve para o Mastercard, para ela e tal, né? Um serviço útil e prático oferecido ao seu cartão Visa, para te auxiliar em todas as necessidades que você precisa, onde estiver. E como que funciona isso? Está essa dúvida sobre qual presente comprar. Você pode comprar, por exemplo, um buquê de flores e mandar, por exemplo, o Márcio Sobral. Pegar um buquê de flores e mandar pro Carlão, nos Estados Unidos. Carlão, quero te conhecer. Manda um recadinho assim pela Visa. Lá nos Estados Unidos. Carlão, Leandro falou que você é um cara top. Eu quero te conhecer. Quero morar aí nos Estados Unidos com você. Receba minhas flores em agradecimento ao seu amigo. Blá, 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 blá. Pronto. Carlão recebe um buquê de flores lá, lindíssima, que você mandou pra ele. Não se preocupe com o Visa Concierge. Você tem um assistente 24 horas por dia. Tudo que precisar e fazer é ligar na central 0800 772 7811 São Paulo 49 49 4401. E também pode fazer a solicitação online. E o que você pode ter no Concierge? Você pode ter aí, por exemplo, reserva de hotel, confirmação de voos, reserva de um show, de um restaurante, entregar um presente pra alguém, né? Tudo isso, gente, na palma da mão de vocês. Tá? Olha que maravilha. O Visa Platinum do Bradesco tem... Vou falar pra vocês quais são os cartões que atendem isso. Tá? Visa Platinum do Bradesco tem... Visa Platinum do Itaú, Visa Platinum da Caixa, do Santander, do Banco do Brasil, do Banrisul, do Banco do Nordeste. Banco de Itaú, se tiver Platinum, Visa também atende. Visa Signeture do Bradesco, do Itaú, também tem. Visa Infinity todos, da XP, da Modal+, do Santander, do Itaú, do Bradesco, da Caixa, do Banrisul, do Banco de Brasília. Ou seja, tendo essas versões Platinum, Signeture e Infinity, você tem os benefícios do Visa Signeture, do Visa Platinum, Visa Infinity Concierge. Se você tem um cartão, por exemplo, Elo Diners Club, tem o Concierge também. Se você tem um cartão América Express de Platinum Car, também tem. Se você tem um Mastercard Black, também tem. Os cartões da Porto Seguro, é muito melhor ainda. Não sei se vocês sabem, a Porto Seguro, tem um atendimento de um consultor exclusivo para o Visa Infinity e Mastercard Black da Porto Seguro. Se você é cliente Visa Platinum da Porto Seguro, você tem um atendimento pelo Concierge da Visa. No entanto, se você é um cliente Visa Infinity e Mastercard Black da Porto Seguro, você tem um cliente Visa Infinity do Bradesco, você tem um acesso exclusivo pelo Concierge do Bradesco ou pelo Concierge da Visa. Você escolhe. Na Porto Seguro, você pode entrar em contato por telefone, eles vão se identificar quando você é Visa Infinity e Mastercard Black. Automaticamente, o consultor que atende a sua conta vai aparecer e vai te perguntar o que você deseja. Ali você pode emitir garantia estendida, seguro de viagem, você pode emitir reserva de hotéis, o que você quiser. Através do consultor da Porto Seguro, através do Concierge. Mas se você quiser ir através do aplicativo, você vai entrar no chat do seu aplicativo, da Porto Seguro e vai colocar a opção falar com um consultor na opção 8. Na opção 8, está vendo ali embaixo? Eu vou circular para vocês. Vocês vão entrar, colocar o CPF, falar com um atendente e vai clicar aqui na opção 8, falar com um consultor. E aí você vai ser atendido pelo consultor da Porto Seguro através do Concierge. Se você quiser emitir a garantia estendida agora, agora, eles emitem a garantia que vale por um ano para você. Se você quiser emitir um seguro de vida, de viagem, desculpa, eles emitem agora para você, válido por um ano. Então, você pode fazer isso sem se preocupar, porque tem um concierge que o seu cartão te dá. Através do Visa Platinum, Visa Signetron, Visa Infint, America Express, The Platinum Car, Diners, Mastercard Black, também tem o concierge. Através do Visa 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 Através do Visa